Então, para você que está no caminho dessa longa estrada de projetista para maquete eletrônica, essa é a minha sugestão de Walk Flow. Começa trabalhando com essas ferramentas, modelagem 3D para maquete com Blender, composição de materiais com Quixel e composição de cena com Tui Muschel. Acontece, aqui no Blender você vai estar fazendo a modelagem 3D, trazendo para o Tui Muschel, fazendo a composição de cena, iluminação e finalizando o projeto, com a renderização, obviamente, seja para VR ou vídeo, tá? E se você precisar personalizar, criar algum bloco de material que eu acabei de citar, magre, tecido, piso, solejo, etc e tal, você tem Quixel, que também é totalmente gratuito. E de tudo isso que eu acabei de te indicar, tem os custos gratuitos abaixo aqui, no link abaixo, pela Camarão Digital. E aí é que se faz a diferença. Então, assim, essa é a minha dica, para você que precisa dar um boot, para você que está aí iniciando a carreira como projetista na área de maquiagem eletrônica, que depende qual seja aí a tua profissão, se arquiteto, se mestre de obras, se engenheiro, etc e tal, ou design de ambiente, sejam internos ou externos, urbanista e por aí vai. Essa composição de ferramentas que eu acabei de te passar, exige pouco do maquinário. Você ter um computador aí mediano, de mais ou menos 2.000, 2.500 reais, você consegue muito bem resolver seus problemas. Não vai precisar de qualquer computador com arrodão de 10, 15 mil reais não, tá ok? Então, para você que é iniciante, precisa de custo-benefício, trabalhar com qualidade, bem como também não se matar, né? Ou seja, ter praticidade. Essa composição de Twinmotion, Blender e Quixel é a melhor para você, tá ok? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.